Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com você é o David Jones, vamos pro exercício de hoje Bom galera, as aquisições continuam e agora a Playstation Studios adquiriu a Firewalk Studios, tá? Olha aqui ó Na quinta-feira, dia 20, o Playstation Studios anunciou a aquisição do Firewalk Studios com parte do seu grupo integrante Firewalk foi fundado em 2018, mas já tinha parceria com a Sony desde 2021, além de estar trabalhando em um novo multiplayer para o Playstation 5 Segundo informado por Helman Huss, diretor do Playstation Studios, o estúdio está trabalhando em um jogo multiplayer AAA com o suporte da Sony São o tal do Live Services que a Sony quer de qualquer jeito E aí eles comentam Reunimos alguns dos talentos mais inspirados da indústria para oferecer novos mundos e experiências inspiradoras, repletas de uma excelente jogabilidade básica A emoção de construir algo novo para os jogadores energizou completamente a equipe e nossos parceiros e temos testado todos os dias É, vamos dar uma olhada, o que esse estúdio já fez? Eu não conheço, ó Tem 150 funcionários, então tem bastante... Games Developers, é isso que eu quero ver Ah, nada, então, tá, realmente então eles só estão começando mesmo Fizeram aqui o Untitled Multiplayer Game e tal, não tem jogos aí Então esse estúdio, obviamente as pessoas que trabalham nele já trabalharam em outros jogos Mas esse estúdio não publicou jogo nenhum, então a Sony adquiriu eles antes do primeiro jogo Vamos ver, então não tem como a gente falar muita coisa porque não tem jogo para a gente comparar E galera, mais uma vez aí a gente tem informações de que o Xbox realmente tem uma dificuldade muito grande no Japão Pior semana em solo japonês, o Xbox Series, né, o X mais o S Alcançou apenas 300 unidades vendidas no Japão É difícil realmente para o Japão lá Segundo o Famitsu, nesse mesmo período, o Nintendo Switch vendeu 49 mil consoles E o Playstation 5, 47 mil, a briga sendo ali muito entre eles dois Tá aqui, ó, o Xbox Series X vendeu 147 unidades apenas E o Xbox Series S vendeu 149, né, em comparação O Playstation 5 tem 2.8 milhões de consoles vendidos no país O Nintendo Switch, né, tem, soma aqui 19 mais 4 23 milhões, é insano quanto o Nintendo Switch tá vendendo O Playstation 5 digital, 463, então assim, 3 milhões Cara, até o Switch Lite aqui vendeu 5 milhões, meu Deus do céu É absurdo a quantidade de vendas do Nintendo Switch realmente Tipo, o Playstation 4 tem quase 8 milhões Mas assim, olha o Switch, bizarro Então assim, o Switch totalmente dominante no Japão Enquanto o Xbox Series S vendeu 250 mil no total E o Series X vendeu 184, realmente É uma diferença muito grande E realmente A dificuldade histórica que a Microsoft tem de entrar no Japão É absurda E olha só, rapaziada Tão ligados que a gente fez um vídeo ontem falando sobre o jogo mais realista de todos os tempos PPP E que realmente, né, tá bom O cara foi acusado De que o seu jogo era fake Que aquilo ali era um filmagem Olha só, olha Que aquilo ali eram filmagens Que foram alteradas pra aparecer jogo Mas que na verdade aquilo não é um jogo Então O nosso querido Alexander Spindler Tá É Ele publicou Né Um outro vídeo Ele publicou no próprio Twitter Né, mostrando como que o jogo era real Pra gente dar uma olhada Então vamos ver aqui Essa aqui é a tela Da Unreal Engine 5 Do cara trabalhando na Unreal Engine E ele foi mostrar Falou pra aqueles falando que o jogo era fake Então vamos ver esse vídeo aí de 40 segundos Cara, é realmente surreal, né Você vê essa tela aqui parada Isso parece uma foto, cara Você não diz que isso é um jogo Né É, vamos lá Ó, aí ele mostrando a gameplay Ele andando com o boneco Assim, isso aqui Isso aqui fosse Ele, né, mexendo na tela Isso aqui for fake Assim Complicado, né Você achar que isso é fake agora Depois do cara mexendo aí Com Desse jeito Atirando de qualquer jeito Mostrando aí Que é um jogo Cara, é surreal 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 Realmente É um dos negócios mais realísticos Eu já vi na minha vida De alguém É uma parada Absurda Absurda Aí ele mostrando aí, né As ferramentas Ele, no clipe aí Mostrando o cenário Tentando mostrar pra galera Cara, isso aqui é real É um jogo mesmo Não é Não é fake Não é fake jogo É Não é real Acho confuso Até eu tô confuso Porque não é real É um jogo Mas não é fake Que é um jogo real Galera, olha só Os criadores de Stranger Things Estão fazendo uma nova série Que tá indo pra Netflix Chama Boroughs Não sei o que isso quer dizer Mas é uma série de mistério Sobrenatural Também feito pelo Duffer Brothers Que foram os criadores Do Stranger Things A gente sabe que o Stranger Things É um dos maiores Sucessos que a Netflix tem E agora eles vão tentar reprisar isso Em uma nova série Que a gente só tem informação De que é mistério Suspense Sobrenatural Ficção científica Também Um monte de coisa aí Vamos ver se vai ser legal Tomara que seja Porque o Stranger Things É muito bom Bom galera, finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esquece de se inscrever Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau, tchau.